Barragem Mabe, que também tem milhares de pessoas e que também levanta a bandeira da energia, da água, da soberania e que estão aqui no Rio de Janeiro e vão passar dias em debate e amanhã participarão junto conosco um grande ato de rua que vai juntar trabalhadores de várias estatais. Amanhã também tem uma paralisação do setor elétrico, tem ocupação dos trabalhadores da SEDAI, vai juntar petroleiros, trabalhadores de várias áreas para gritar em defesa deste país que vai sendo destruído por esse governo e por essas políticas. Então estamos aqui todos nos somando aqui nessa batalha bonita, belíssima, em defesa do Brasil, dos direitos e da democracia. E vocês agora completam. Eu vou falar para depois passar para o Requião. O Requião é o presidente da frente parlamentar em defesa da soberania nacional. A gente está aqui nesse evento do Mabe. Eu queria cumprimentar todo mundo do Mabe que participou hoje daquele escracho importantíssimo na frente da Vale do Rio Doce e pelo trabalho que vocês estão fazendo em relação à Mariana. É incrível que numa situação como essa, Requião, no Senado Federal, o projeto do senador Romero Jucá está querendo acabar licenciamento ambiental para grandes empreendimentos. É uma loucura completa, depois do que aconteceu em Mariana. Agora, pessoal, nós estamos vivendo um momento muito especial. Eu quero parabenizar o Mabe por ter colocado o tema da soberania, da defesa da água, da energia, porque amanhã nós vamos estar fazendo 64 anos de criação da Petrobras. Não tem como não lembrar de Getúlio Vargas. Não foi fácil Getúlio Vargas criar a Petrobras. Era toda a mídia da época, Requião, contra. E o Getúlio também, em 54, mandou o projeto da Eletrobras. Na carta testamento dele, ele reclama que não deixavam a Eletrobras em frente. Ela só foi sair em 62, porque tem uma grande oposição também. E agora a gente está vendo, estão destruindo a Petrobras, destruindo a Eletrobras, estão vendendo campos de pré-sal. Vocês aqui vão receber o presidente Lula hoje. Eu acho que o Lula, como o Getúlio, teve um papel importante. Primeiro, porque ele acreditou na Petrobras. Não tinha descoberta do pré-sal se não houvesse investimento em pesquisa, em exploração. E aí conquistamos o pré-sal. E ele também merece um crédito por ter feito a política de conteúdo nacional, que gerou empregos aqui. O Rio de Janeiro, Requião, não sai dessa crise se nós não derrotarmos o fim da política de conteúdo local. Sabe como é que estão os estaleiros aqui? Estaleiro Mauá tinha 6 mil trabalhadores. Hoje tem 200. Tem três navios lá completamente paralisados. O Eiza, de Niterói, demitiu 3.500. O Eiza, da Ilha, demitiu 3.500. O Setão está fechado. O Iaúma, Caju, também de 6 mil, tem manutenção. Angra também, Angra também. Então, não tem saída para o Rio de Janeiro se não voltar essa política. Agora, eu quero parabenizar, Jandiro, o Requião, que hoje foi um evento fantástico, feito lá no Clube de Engenharia, agradecer o Pedro Celestino. Mas eu acho que foi um movimento importante. E amanhã, Requião, as ruas do Rio de Janeiro vão estar quentes, com a grande mobilização. Tem passeata saindo de tudo que é lado. O pessoal do MAB aqui vai gente sair da Eletrobras e vamos encontrar tudo na frente da Petrobras. 64 anos dessa grande empresa, que é o orgulho do Brasil. Antes só de passar para o Requião, dizer que o MAB, o pessoal do MAB, construiu com muito sacrifício esse evento aqui. É bom dizer. Muito esforço, tudo acampado, sem dinheiro, com muita dedicação, porque eles querem chamar a atenção sobre todos os prejuízos que foram causados ao povo do Brasil por esse empreendimento sem cuidados ambientais, sem cuidados com o povo. E chamar a atenção que energia, água e soberania tem a ver com empreendimentos sustentáveis, com cuidados com a população, com cuidados ambientais, porque eles não podem viver Mariana e nenhum outro empreendimento em que a população possa perder sua vida. Então, é importante dizer que eles fizeram um sacrifício enorme para estar aqui. São meses de construção, você vê as barracas todas aí espalhadas, eles estão dentro de espaços abertos, sujeitos à chuva, trovoada, mas mantendo a dedicação e o esforço para poder construir o que eles estão fazendo aqui hoje. Maikão, o meu jeito importante é que os dois movimentos que nós participamos hoje, um no Clube de Engenharia, classe média, classe média alta, tomam consciência ao mesmo tempo do que está acontecendo com Paris. É uma grande campanha de desnacionalização do Brasil. A desnacionalização significa a entrega da energia, a entrega do petróleo, da eletricidade, a entrega da água. Até o aquífero Guarani querem vender para Nestlé e para Coca-Cola. E isso significa, basicamente, a desindustrialização do Brasil, a precarização dos empregos, o adeutamento do salário. Mas a consciência que os movimentos sociais, em todas as faixas, estão tomando, nos dão a esperança de um referêndum revogatório que transforme todos esses grupos econômicos que compram o Brasil, como quem compra a Xepa no fim de feira, e tenham revogadas as suas concessões. Vamos anular isso tudo e devolver o Brasil para os brasileiros. E devolver o Brasil para os brasileiros significa devolver a possibilidade de um aluno pobre frequentar uma universidade, do emprego, do salário decente, de uma perspectiva de vida que está sendo roubada por um projeto que anula o projeto de nação e a soberania nacional. Minha gente, parabéns a vocês hoje pela brilhante, pela belíssima manifestação. Botar o pessoal do MAB agora para falar também, vamos lá? Então, nos alegra muito nesse dia de abertura do 8º Encontro Nacional do MAB, receber os parlamentares aqui na figura da deputada Jandir, dos senadores Lindenberg e Requião, que prestigiam o nosso evento, outros parlamentares, personalidades que estão aqui conosco. Dizer que a gente também participou, um pouco antes de vir para cá, lá no Clube de Engenharia do Ato da Frente em Defesa da Soberania Nacional, que é a grande pauta de luta da classe trabalhadora para o próximo período e que a gente vai ter que cada vez mais ampliar, unificar e trazer setores para essa luta que é estratégica se a gente quer retomar o processo de garantia de direitos, de avanço de desenvolvimento social, econômico com participação popular. O nosso encontro, o lema dele é água e energia com soberania, distribuição da riqueza e controle popular. Então, esse é o recado que a gente constrói junto com outros setores da classe trabalhadora e do povo brasileiro, em defesa das empresas públicas, da soberania, do pré-sal, da Petrobras, da Eletrobras e todas as empresas públicas, construir uma grande frente de luta, de resistência, para superar esse período de dificuldade e abrir um novo ciclo de avanço, de reconquista e de retomada dos direitos do povo brasileiro. Então, agradecer a todos que estão aqui. Muito obrigado e já vai começar o ato. Esse é o Movimento Consciente. Vamos tudo pra lá. Vamos abrindo frente nessa luta aí. Obrigado a todos. Valeu, Júlio. Obrigada.